Informamos mais uma vez que nosso evento está sendo transmitido online pelo site simposio2017alvivo.com.br Nesse momento importante pedimos a atenção de gestores e gestoras que tem a grata missão de zelar nossas crianças que se engajem nessa ação. Portanto, eu convido agora para realizar a abertura oficial do 7º Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância o presidente do Conselho de Curadores da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Dario Guarita Neto. Eu queria aqui também agradecer a organização e a possibilidade de fazer isso via o streaming de internet. Então a gente hoje tem mais de 400 inscritos, temos o streaming que vai filmar os palestrantes. No ano passado tivemos mais de mil pessoas assistindo pela internet. Provavelmente a gente vai aumentar, e essa é a nossa expectativa, que a gente aumente ainda mais a quantidade de pessoas impactadas por esse simpósio. Como anfitrião do nosso evento, representando aí o governo do estado do Ceará, que aqui nos recebe, gostaria que os senhores recebessem aqui nesse palco, a excelentíssima senhora vice-governadora Isolda Sela. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, vinculada ao Núcleo de Ciência pela Primeira Infância, traz, com parceiros, mas traz muito fortemente para o nosso país, esse circuito de conhecimento, de ações, de mobilização, de comunicação relacionado aos mais novinhos. Nós podemos aprender saberes e que, do contrário, seria muito difícil contarmos somente com a nossa ação de administração pública. Inclusive, eu vou citar aqui e agradecer e mandar um olá às pessoas que estão nos assistindo, o pessoal da Secretaria Municipal de Porto Alegre, também da Universidade Federal de Alagoas, e a Faculdade Estácio do Amazonas. Muito obrigada por estarem conosco. Aliás, vocês podem aproveitar e compartilhar esse link de transmissão ao vivo nas suas redes sociais, porque, afinal de contas, é realmente importante que a gente leve o conteúdo desse simpósio para todos. Legenda Adriana Zanotto E agora, para algumas palavras, eu chamo aqui à frente, ela que é a gerente de comunicação da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Roberta Rivelino. A Fundação, há dez anos, promove esses encontros. Começaram com workshops, pequenininhos, 50 pessoas, e, nos últimos sete anos, que a gente vem aumentando o público, cuidando para que o maior número de pessoas consiga acessar todo esse conteúdo que a gente compartilha aqui durante esse dia, ou dia e-mail, ou dois dias. E, no ano passado, quando a gente fez o simpósio pela primeira vez fora, em Fortaleza, desculpa, no Recife, nós tivemos... A gente falou assim, será que a gente consegue replicar o que está acontecendo aqui fora? E a gente teve a ideia de fazer um manual e criar simpósios satélites. E é onde a gente dava um guia para as pessoas, falando, bom, vai acontecer isso, os palestrantes são assim, como é que você se conecta, que tipo de dinâmica você pode fazer se cair a conexão de internet. Caiu, na verdade, várias vezes, inclusive. O ano passado, a gente se descabelava. E a gente tinha 13 simpósios satélites acontecendo, com mais ou menos umas 500 pessoas assistindo. Esse ano, a gente resolveu replicar a mesma experiência do ano passado. A gente teve muitos simpósios que se inscreveram, 54 confirmaram. Durante o dia de hoje, mais de 20 desses simpósios interagiram conosco, a gente respondeu perguntas ao longo do dia, de gente que estava recebendo. Então, queria contar, mostrar algumas fotos. A gente recebeu fotos aqui, na Erechim, no Rio Grande do Sul, Campinas, no estado de São Paulo. Rio Branco, Sorocaba, Mossoró. Mossoró deu overbooking. A gente ficou superfelizes. A gente recebeu uma mensagem, acho que o Edu que recebeu uma mensagem, foi um juiz que organizou, e ele falou, foi tanta gente que a gente teve que mudar para uma sala maior. Oi? Foi Ministério Público, desculpa. USP, Ana Chiesa aqui, superparceira da fundação. União de Palmares, Alagoas. Itapeva. Crateus. Desculpa, gente. Crateus. Obrigado. Desculpa. Pessoal de Crateus. Rio Branco, de novo. Aqui, na Secretaria de Educação, em Fortaleza, fez um simpósio. A gente ficou superfeliz. Esse ano, pela primeira vez, a fundação... A fundação, não a fundação, o NCPI resolveu focar mais em liderança. Então, muitos profissionais que costumavam vir aos simpósios, não conseguiram estar conosco, mas aí fizemos. A gente promoveu e incentivou os que fizessem os simpósios. Então, tem profissionais de várias áreas, universidades. O IFAN, a Caraú, a turma da Luzia está lá em Caraú, num projeto deles fazendo. Então, são alguns dos simpósios satélites que estão acontecendo, ao mesmo tempo. Então, quem não recebia a foto, não falei, sintam-se tão bem prestigiados. Eu queria agradecer, em nome do NCPI, da Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, de todos os parceiros. Foi possível, graças à infraestrutura desse centro de convenções, não cair a internet em nenhuma vez. Então, vocês estão super de parabéns, Carol, Anélia, em nome da cidade de Fortaleza, de tudo que a gente teve de infraestrutura. Aqui, a internet foi perfeita. A gente conseguiu ficar no ar o tempo inteiro. E a gente, hoje, com esses 54 simpósios satélites, a gente conseguiu ter mais de 2.240 pessoas assistindo só através dos simpósios satélites. Então, hoje foram mais de 300 pessoas ao vivo aqui conosco, mais dessas 200 e poucas pessoas assistindo através dos simpósios satélites. E depois o Edu vai contar os números dos países que estiveram acompanhando a gente, são mais de 9 países, e também do número das pessoas que assistiram nas suas casas através do canal do YouTube. Então, em nome de todos nós, fico muito feliz. Essa nossa missão de gerar e disseminar conhecimento, eu acho que esses são alguns dos resultados. Então, muito obrigada. E agora, para algumas considerações importantes, eu chamo de volta aqui ao palco o diretor-presidente da Fundação, Eduardo Queiroz. A gente teve online, a Roberta falou, mais de 2.000, atualizaram, o meu número está um pouquinho menor aqui, mas a Roberta falou que foram mais de 2.000 visualizações, não sei como chamar direito, mas acho que são visualizações em nove países. A gente teve gente no México, a gente teve gente nos Estados Unidos, Israel, Itália, Holanda, Argentina e Tanzânia. Eu queria agora, para encerrar, chamar o prefeito aqui da cidade de Fortaleza, o excelentíssimo senhor prefeito de Fortaleza, o senhor Cláudio, Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra. Prefeito. Todos nós que tomamos decisão, secretários, decisões, prefeitos, governadores, lá em Brasília, principalmente, que fica tudo muito longe do mundo real e do que está acontecendo na ponta, que essas pessoas possam estar contaminadas pelo que vocês estão produzindo, pelo que vocês estão fazendo, pelo que vocês estão militando. Eu estou aqui para agradecer a vocês e dizer que eu espero muito que essa convergência global possa fazer, de fato, da primeira infância uma prioridade ao longo dos anos. Não sou um fanista, não sou um tópico, mas creio que essa convergência global veio para ficar. Quanto mais conhecimento científico, quanto mais experimentalismo na implantação de políticas públicas e quanto mais militância de quem conhece, de quem faz, melhor para que os governos e os governantes, de fato possam produzir pautas de primeira infância, vencedoras e socialmente responsivas às necessidades reais e concretas do mundo, do nosso mundo desigual, violento, que é o mundo das grandes cidades brasileiras e não é diferente aqui na nossa. Estou aqui para dizer muito obrigado, contem com a nossa cidade, a gente quer ser uma líder, uma campeã, como se diz, nesse assunto e precisamos muito da parceria com quem sabe, com quem conhece e quem faz, que são vocês. Muito boa noite. Bom, nossos sinceros agradecimentos ao prefeito de Fortaleza e agora, senhoras e senhores, em nome do Núcleo Ciência pela Infância, agradeço mais uma vez a presença de todos, a participação de todos, a todas as equipes que contribuíram para a realização deste evento e encerra-se aqui essa que é a sétima edição do Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância. A todos uma excelente noite e até um próximo evento. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.